Música Bom, terceiro ou quarto vídeo da semana da cueca né Eu gostei desse nome, eu achei legal E como vocês viram no título, 50 fatos sobre mim Parte 1 Eu não posso fazer 50 fatos sobre mim Porque o vídeo vai ficar muito longo e não vai dar pra editar E não vai dar pra postar em um dia só Então por isso eu decidi cortar em duas partes Bom, e sem demora, vamos logo pro vídeo Mas antes de começar, já deixa o seu like e apareça aqui amanhã Porque talvez eu possa trazer vídeo de Spinner Spinner? Então, bora começar Meu nome é Davi Muita gente me chama de Dekuequinha Ah, você conhece aquele no canal do Dekuequinha? Meu nome é Davi Mas se escreve Dave Eu, com essa cara de novinho, eu tenho 15 anos Meu signo é touro Mas eu nunca liguei pra essas coisas de Ah, amanhã você vai achar o amor Não É touro Fato número 4 É que eu amo todo tipo de música Eu amo todo tipo de música Eu amo todo tipo de... Mas, se eu tivesse que escolher Eu escolheria rap Porque rap é vida Não é rap nacional, ok? Não é É internacional Meu maior medo é do escuro Eu não gosto do escuro Eu tenho medo do escuro Não gosto Não gosto Fato número 6 O que eu odeio mais nesse mundo? Hum... Se eu pudesse tirar alguma coisa nesse mundo Eu tiraria pessoas grossas e frias Porque eu odeio gente grossas e frias Então... O meu filme favorito é como eu treinasse o dragão 2 Eu amo esse filme Eu não tô falando que o 1 é ruim Mas o 2 supera o 1 O 1... Dois Entendeu? 1... 2... Fato número 8 É que eu não tenho toque nenhum Eu não... Eu não sei por que as pessoas tem toque As pessoas veem uma foto que tem algo de errado E elas ficam... É só uma foto Fato número 9 O que eu pretendo fazer daqui a 20 anos? Daqui a 20 anos eu vou ter 35 anos E eu pretendo ter casado e... Pelo menos ter um filho E continuar com o canal? Óbvio Fato número 10 O que eu faria se eu encontrasse uma fã ou um fã? Isso já aconteceu e foi muito, muito... Estranho Eu tava andando na rua E apareceu um garoto E ele falou E aí, Deguequinha? Eu falei E aí? Aí ele Tchau DC ou Marvel? Eu sempre vou preferir Marvel Marvel DC Marvel O que eu amo em mim mesmo? Nada Mentira Bom Eu amo... Eu não sei Sinceramente, eu não sei Eu consigo fazer isso Eu amo isso Se eu pudesse viajar pra algum lugar Pra onde eu viajaria? Eu sempre quis viajar pra Londres ou pra China Mas... Não Não quero mais Eu viajaria pros Estados Unidos ou... Ou pra São Paulo Eu sempre quis ir pra São Paulo Sempre, sempre, sempre Um desenho que ninguém assiste, mas eu assisto Um desenho ou série? Mano, eu parei de ver série Eu parei de ver série porque... Porque sim Eu parei de ver série porque parece que não tem série boa Se você quiser me recomendar, recomende aqui Mas... É... A pergunta era... Algo que eu vejo, mas ninguém vê Eu tô vendo um desenho na Netflix chamado Avatar A Linda de Engie Esse desenho é velho E eu decidi assistir e mano, não me arrependo de nada Esse é o meu melhor... O melhor desenho que eu já vi na minha vida Número 15 O pior dia da minha vida Aqui tem um... E um izinho Sim, é desse lado Não é desse Ou é desse Aqui tem um izinho Que vai aparecer aqui Clique nele E você vai ver um vídeo chamado O pior dia da minha vida Onde eu conto O pior dia da minha vida Veja Número 16 Meu jogo favorito Meu jogo favorito é... Call of Duty MW3 Ou Modern Warface 3 Agora chegou a parte que eu queria Minha comida favorita Minha comida favorita é... Pizza de calabresa ou mussarela Ou 4 queijos Meu cantor barra banda favorita Por incrível que pareça É... O primeiro vídeo que eu vi no Youtube É sério Foi Galo Frito Paródia Baby Do Justin Bieber E eu vi E eu falei Hum... Eu vou ver a música oficial Aí eu vi Que era Justin Bieber E nesses anos pra cá Eu... Vamos ver que eu cresci com ele Não cresci com Justin Bieber Eu cresci ouvindo Todas as músicas dele Eu conheço com a cada música dele Eu conheço Porque... Mas o cantor que eu tô ouvindo demais É designer Eu até falei nesse vídeo No último vídeo Assista 19 Eu prefiro verão Por que eu prefiro verão? Por que você prefere verão? A gente tá no inverno Eu fiquei resfriado Durante 4 dias Não foi bom Tô de mal com o inverno Eu prefiro verão Salgado Ou doce Doce é mais pra quando você tá sozinho Vendo um filme Legal A não ser que você goste de pipoca Eu... Pra mim tanto faz Eu prefiro salgado Na rua Agora se tiver em casa Eu prefiro 12 21 Minha roupa favorita A minha roupa favorita Era aquela verde Que eu gravei no primeiro vídeo De playlist de música Mas agora é essa 22 Jogo que eu jogava Quando eu era criança Eu... Amava Clube Penguin Mas é um jogo de... Pinguim Que infelizmente tiraram do ar E eu amava minha infância Vida assim ó Mas eu também jogava um jogo de rato Chamado Transformice E Rappu também Eu gostava 23 Desenho que eu assistia quando era criança As aventuras de Julie Perli Eu amava esse desenho Mano do céu Esse mundo é repleto de monstros Só a Ju é que pode vê-los Isso é real Acredite Eu afirmo Só ela pode expulsá-los Pode detê-los 24 Animal que eu seria Eu sempre gostei de coelho Então eu seria Um coelho Número 25 e última Dessa lista Da parte 1 É Por que de cuequinha? Eu acho que eu nunca contei isso Mas De cuequinha Porque eu jogava Minecraft Minecraft Jogava Minecraft E a minha roupa no Minecraft era Blusa E uma cueca Então tipo algumas pessoas me falavam E aí De cuequinha E cueca E aí Essa cuequinha E essa cuequinha E eu não sei por que eu criei Eu botei lá De cuequinha É E é isso né Esses foram os 25 fatos de mim Puf Se você gostou Deixa o like Se inscreva aqui No meu canal Se você não é inscrito Passa esse vídeo Pra algumas pessoas Compartilha esse vídeo Deixa o seu like Que muita gente não deixa o like Muita gente esquece De deixar o like Então deixa o like E é isso Então valeu Tchau 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 Tchau